Outro a fazer bonito foi Robson Caetano, um especialista nos 200 metros que acabou disputando duas finais olímpicas. Aí, nos 100 metros rasos, que não é o forte de Robson, o brasileiro tira um sexto. Pouco importa, o fato de alcançar a final já foi uma recompensa e tanto. Nos 200, Robson de amarelo disputou bronze com o britânico Lindy for Christy, levando a melhor numa disputa palmo a palmo. Veja aí, Robson e o britânico chegam praticamente juntos à linha final, numa corrida que teve uma outra história e que você vai conhecer ainda no programa de hoje. É verdade, eu vou assinar o terceiro lugar numa Olimpíada, onde começaram participando 103 atletas e eu cheguei à final e fui terceiro. Então, 100 atletas dançaram. Estou muito feliz, muito contente, mandando esse recado para todo mundo no Brasil que torceu, que ficou vibrando, que eu tentei. Mas bronze já está muito bom para a gente. E a gente vai continuar treinando e trabalhando para que não aconteçam mais terceiros e sim primeiros. A seguir.